Mad Max acabou de ganhar um novo filme para a franquia, Furiosa, uma história Mad Max. O filme é um prequel, ou seja, um prelúdio de eventos anteriores sobre o passado da personagem Furiosa do filme Mad Max, Estrada da Fúria. E hoje, aqui no canal, vamos falar um pouco sobre Mad Max, Estrada da Fúria, e sobre todos os aspectos que fazem desse filme, talvez, o melhor filme de ação das últimas décadas, e um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Também vamos falar sobre como esse filme foi responsável por introduzir essa nova personagem incrível, a Furiosa. Então, já pode preparar seu suco de maracujá e sua tapioca com presunto e queijo, porque vai começar mais um Portal Personagem. Logo de cara, o filme já demonstra que ele não vai ser mais um filme genérico de ação que, infelizmente, nos acostumamos a assistir. É pela visão perturbada e atormentada de Max que seguimos por uma viagem praticamente sem parar pela Estrada da Fúria. A montagem do filme não nos deixa respirar em momento algum, e isso é ótimo. Não há paradas para explicar quem são os personagens ou o que está acontecendo. Mas não é necessário, porque o filme usa tudo o que tem para que você entenda o que é necessário, sem tirar os olhos do foco. A ação. Os planos do filme são encadeados entre alucinações de Max e o que de fato acontece na frente do protagonista, e todo o ritmo do filme é construído em volta do caos e do movimento dos personagens, carros, motos e tudo o que há em cena. As transições são feitas em jump cuts, que são aqueles cortes rápidos e secos, só que para o mesmo plano. As cenas são aceleradas na pós-produção, e o filme foi gravado com mais frames por segundo do que o habitual, e tudo isso contribui para que a experiência frenética do filme transpareça também na sua linguagem. Todo o filme é construído de uma forma mais crua, que casa perfeitamente com a atmosfera árida desejada pelo diretor George Miller para esse futuro insano. As cores também têm um papel bem interessante no decorrer do filme, porque toda a primeira metade é construída pela saturação laranja do deserto. Essas cores quentes ajudam a construir a atmosfera frenética de fogo e gasolina que o filme possui em seu DNA, e acentua ainda mais o seu aspecto caótico. É na tempestade de areia, uma das sequências mais famosas e belas do filme, que os tons de azul começam a ser introduzidos em meio ao laranja do deserto, e das chamas, e toda essa sequência é digna de se colocar em um quadro. Sem brincadeira, é um espetáculo à parte. Após todas essas sequências, que utilizam o laranja e as cores quentes como base, chegamos a uma grande pausa após o primeiro ato totalmente frenético e intenso. Uma pausa que acontece justamente durante a noite do deserto, e nesse momento a cor dominante deixa de ser o laranja e passa a ser o azul. Essas escolhas mostram como o Mad Max é um filme de extremos. O deserto e a sua paisagem é representado por duas cores opostas no espectro das cores, o que cria um máximo contraste. Além de todos esses aspectos e muitos outros, Mad Max é um show de uso de efeitos práticos. Há combates, perseguições e engenhocas, como a da cena dos personagens em carros presos em bastões para alcançar os alvos dentro de outros carros em movimento. A intensidade, que vimos em todos os outros aspectos, está também em toda a direção de arte do filme, de uma forma original e brilhante. Há motocicletas, caminhões e veículos dos mais variados tipos, além de objetos, próteses e elementos que contribuem para a construção desse mundo devastado e cromado, que usa e abusa da estética steampunk. O uso do CGI, a computação gráfica, é modesto e bem essencial. Não há exageros que fazem você notar a existência deles e muito menos que façam com que você tire sua atenção do que realmente importa no filme. Mad Max, Estrada da Fúria, se nega a fazer o que é comum em tudo que é filme de ação hoje em dia. Ao invés disso, ele abraça as tradições que compuseram toda a franquia de Mad Max de uma forma nova e inovadora. Mas além de todos esses aspectos, até mesmo que poderia ficar escanteado em meio às explosões e toda essa loucura, é brilhantemente trabalhado. Mad Max, Estrada da Fúria, trata o próprio Max como um coadjuvante, porque a história é mesmo sobre a furiosa. E que ótima história. É nesse filme que Charlize Theron dá a vida à Imperatriz Furiosa, uma integrante do reinado ditatorial e nojento do Immortan Joe, que se rebela, levando mulheres antes aprisionadas por ele rumo a uma terra prometida de abundância, um oásis em meio ao deserto devastado. Max aqui é, de certa forma, trazido de volta à vida pela jornada esperançosa de Furiosa, a heroína desse filme que vive uma jornada de redenção contra aqueles que mataram e destruíram o mundo. Max é um andarilho, um anti-herói que perdeu suas forças e esperanças para a loucura do futuro destruído, mas Furiosa é a heroína necessária, aquela que irá liderar o mundo ou parte dele rumo a uma possibilidade de futuro melhor. Mad Max é o melhor filme de ação das últimas décadas e um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, porque sabe o momento certo de dar o protagonismo a uma personagem relevante e original, além de atualizar a visão sobre o nosso fim do mundo de forma incrível. Em Mad Max, sabemos quem matou o mundo e quem pode recuperá-lo. É por tudo isso que desde que anunciaram o prelúdio que trata da história passada dessa personagem tão interessante, não há como as expectativas não estarem lá no teto. Agora a personagem é vivida por Anya Taylor-Joy, e veremos a origem de Furiosa em um filme de vingança, que parece estar tão louco e insano como seu antecessor. E eu mal posso esperar pra conferir. E aí, já assistiu ao novo filme de Mad Max? Também acha Mad Max Estrada da Fúria um filmaço? Deixa aí nos comentários se quiser outros vídeos sobre essa franquia, e também não se esquece de curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. É isso, um abraço e até a próxima dimensão.